O pescador tem dois amores, o bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amores, o bem na terra, um bem no mar. O bem de terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente sai. O bem de terra é aquela que chora, mas faz que não chora quando a gente sai. O bem do mar, o mar, o mar, que carrega com a gente pra gente buscar. O bem do mar, o mar, o mar, que carrega com a gente pra gente buscar. O pescador tem dois amores, o bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amores, o bem na terra, um bem no mar. O bem de terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente sai. O bem de terra é aquela que chora, mas faz que não chora quando a gente sai. O bem do mar, o mar, o mar, que carrega com a gente pra gente buscar. O bem do mar, o bem do mar, o mar, que carrega com a gente pra gente buscar. O bem do mar, o mar, o mar, o mar, que carrega com a gente pra gente buscar. O bem do mar, o mar, que carrega com a gente buscar. O bem do mar, o mar, que carrega com a gente buscar. Legenda Adriana Zanotto